Vamos ficar atentos a esse caso aí, viu? Vamos ficar atentos. O povo tá pipocando isso na rede social aí. É. Vem comigo aqui. Na cidade de Nova Belém, teve crime em família no fim de semana. Um homem de 26 anos, ele foi morto com uma facada no peito após atacar o padraço de 73 anos. Com um machado. Não, volta aí, deixa eu ler esse negócio de novo. Deixa eu entender esse caso aqui. Gente do céu. Nós estamos falando de Nova Belém? Um homem de 26 anos, ele foi morto com uma facada no peito após ser atacado o padraço de 73 anos com um machado. Segundo a polícia, o rapaz também agrediu a mãe. Quem vai contar sobre isso é a Vivian Dias. É confusão em família em Vivian. Misericórdia. Exatamente, viu, Nico? Foi uma grande confusão. E olha só, esse crime aconteceu na zona rural de Nova Belém. A mãe desse jovem que atacou o padrasto de acordo com a polícia, contou que ele chegou bem alterado em casa e disse que iria pegar o machado para matar o padrasto. Pois bem, ainda de acordo com a mãe, uma mulher de 60 anos, ela falou que acabou sendo agredida pelo filho enquanto ela tentava impedir as agressões. O padrasto, de 73 anos, ele se trancou no quarto para evitar que fosse agredido pelo suspeito, pelo filho da mulher. Pois bem, esse menino, esse jovem de 26 anos, conseguiu entrar no quarto e desferir machadadas do padrasto. Foi nesse momento que esse padrasto pegou uma faca e acabou acertando o jovem de 26 anos. A vítima é Rodrigo Teixeira da Silva, de 26 anos. Ele tentou correr para o quintal, mas também já era tarde e acabou morrendo ali mesmo. Agora a polícia investiga o caso. O padrasto, ele foi preso. Volto com você, Nico. Obrigado, Vivo, por sua informação, né? Que coisa, hein? Que coisa, gente. Gente, chegueu o céu. Que confusão no ambiente de família, hein? No fim de semana, hein? Nossa, seu Deus. Queira viva aqui, Jara? Nossa, seu Deus, gente. Cheguei aqui, cheguei cedo no TV Leste 2, vocês falando que... Nossa, jornal pingando sangue, hein?